Bem-vindos, nerdinhos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, vocês já devem ter visto aí setups de armas com bastante bullet velocity, ou seja, velocidade de balas, e nós temos que entender por que é importante isso, não somente copiar o loadout que já tá pronto, mas entender como é que a sua arma funciona pra você poder configurá-la e usá-la da melhor forma possível. A velocidade de balas é extremamente importante, sobretudo agora que o meta está mudando e a RPK está deixando de ser muito popular, dando espaço para rifles de assalto, principalmente a Kastob 762 e a TAC-56. Essas armas não têm um alcance de dano, não têm um perfil cujo alcance de dano é muito extenso, logo você vai trabalhar ali com a segunda, terceira quebra de dano, e você tem que acertar esses tiros e tem que fazer um tracking preciso e acertar esses tiros com bastante confiança. E pra isso, as balas de alta velocidade vão te ajudar bastante, além da boca, que é esse silenciador aqui, ZLR Talon 5, eles permitem com que você regule e dê um tuning na sua velocidade de apontar a mínima, sua avisação de recuo, mas mais importante, velocidade de projéteis. No que que isso influencia, Ogrão? Quando você vem pro campo de tiro com a sua arma pelada, sem acessórios, a diferença entre o seu disparo, o seu clique e o acerto lá, ó, dá pra escutar os dois barulhos? Não, é o disparo da arma, tum, ó, esse é o disparo da arma e o acerto lá. Tup, 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 são quatro frames. Quatro frames pra você acertar, essa é a diferença, é o tempo que você gasta, desde a bala sair do bico da sua arma até acertar o seu alvo. Se você vem aqui e você zica a sua arma completamente, você coloca um cano que diminui a velocidade de bala, você coloca a munição ponta oca e ainda ajusta ela pra ter velocidade de projéteis negativa e vai pro campo de tiro, você diminui esse valor pra sete frames. Dá pra perceber? É bem atrasado, né? E isso, se você somar o seu MS, se você somar o tick rate do servidor, você vai ter uma detecção de colisão das suas balas péssima. Uma detecção de acerto horrível. Isso vai prejudicar bastante o seu dano, vai prejudicar bastante o seu tracking, vai prejudicar o tempo de TTK da sua arma. Que querendo ou não, por conta da velocidade de balas, quantas vezes você já trocou tiro e ficou com um de life? Um dente na boca. Aí você falou assim, pô, mas um tirinho eu matava o cara. É porque a sua bala não chegou lá rápido o suficiente pra matar ele antes de que ele te matasse. A velocidade de bala ajuda nisso tudo. E se você tuna... Olha, até no bot aqui, eu tô atirando no meio do peito, às vezes a bala parece que não acerta. Vocês perceberam isso? Então, a detecção de tiros ficou horrível. É muito ruim de fazer tracking a longa distância. Lembrando que o meta tá mudando, né? E a gente vai usar cada vez mais rifles de assalto. Então, os rifles de assalto não têm velocidade de bala tão boas quanto as metralhadoras leves. E se você mudar isso e colocar todos os attachments voltados pra velocidade de projétil, né? Sobretudo, a sua munição de alta velocidade pra velocidade de projétil. Cano com velocidade de projétil, se você quiser, se você puder. A boca aqui, o glorioso Talon 5. Você pode customizá-lo também pra velocidade de projétil. Tá aqui, ó. E aí você vai diminuir esse tempo de acerto das suas balas para 2 frames. Vou configurar a minha arma pra vocês perceberem como é que fica. Então, com a minha Kastov 762 aqui, só como exemplo pra vocês. Melhora bastante e cai pra 2 frames apenas a diferença entre o tiro e o acerto. Então, a sensação de lag ao você tá dando spray no seu alvo diminui muito. E isso é extremamente importante. Talvez vocês já tenham percebido que os profissionais, os streamers, as pessoas que comem e devoram o jogo usam configurações de alta velocidade de projétil, mas talvez vocês não tenham percebido e entendido. E um dos propósitos do canal é trazer informação, mas trazer informação inteligente. Compreensão, não simplesmente falar, use isso, mas que vocês saibam entender o funcionamento do jogo, das armas, de forma que vocês possam construir vantagem sobre os seus oponentes de forma inteligente. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Música 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 Música